Espuma expandida, lá de rocha. Lá de rocha é muito bom pra incêndio, né? Tipo, eles vão ter uma lareira. Bota lá de vidro na lareira. Lá de rocha? Lá de rocha na lareira. Na lareira, bota lá de rocha. Mas o resto, gente, bota lá de vidro aí da Isolabra. É excelente. Você acha fácil no mercado. Custo-benefício incrível, preço incrível. Sabe, distribui no Brasil todo. Tô dando dica porque é mais fácil que vocês mandam. E aí agora eu vou te mostrar qual foi a solução de laje. Ela botou painel wall. Aquele negócio pancadão, sabe, grossão? E aí eu tô fazendo um contrapiso em cima do painel wall. Aqui, ó. Com tela de galinheiro. Dá pra ver a tela de galinheiro? Então, ó. Aqui, ó. Tela de galinheiro. Tá vendo? Tela de galinheiro. Então a gente tem contrapiso, né? Painel wall e tela de galinheiro. Cara, isso aqui tem um super desempenho. Tá certo? Super desempenho mesmo. Quando a gente vai falar de resistência mecânica. Acústica. É um negócio, assim, ó. Fora de série. Eu falei pra ela que é um exagero. Que não precisava tanto. Né? Existem outras soluções que podiam ter ido melhor. Mas, é aquela história, né? Ela botou isso, inclusive, no telhado. Que é loja impermeabilizada. E aí, no telhado, dica pra vocês. Gente, tem que usar a manta, tá? Ali, ó. Vocês estão vendo a manta asfáltica? Ali, ó. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Pretinho. Isso aqui é a manta asfáltica. Porque ali em cima é telhado impermeabilizado, né? Então, eu dou painel wall. E contrapiso, né? Pra dar caimento de ralo. E manta asfáltica. Agora, vamos falar de um sistema super interessante que eles estão utilizando aqui no nosso sistema de lares. Vídeo anterior eu mostrei mais ou menos. Eu não sei se você conseguiu enxergar, se ficou claro. Mas, nesse vídeo, a gente vai deixar um pouco mais claro. O que que eles trabalharam? Eles trabalharam com painel wall. Inclusive, você pode ver aqui em cima também. Na laje superior, né? Eu acho que eles vão fazer, tipo, um telhado verde. Uma laje impermeabilizada. Eu não sei direito o que que é, não. Mas, botaram painel wall aqui também. Vai dançar cinco hipopótamos lá em cima e não vai dar nada. E aí, o que que acontece? O que que acontece, né? Botaram painel wall e estão fazendo um contrapiso. O que que acontece? A casa vai ter a laje seca. Em cima desse contrapiso, eles vão botar piso laminado de madeira. Sabe aqueles pisos de reguinha que dão em caixa? Eles vão botar esse piso. Pra ser bem sincera, não precisaria muito fazer o contrapiso. Tendo em vista que você vai botar o piso seco. Você poderia colocar ele em cima do painel wall. Só que eles quiseram fazer esse contrapiso pra ajudar, exatamente, ajudar a dar desnível no banheiro. Você vai fazer contrapiso diretamente em cima dele? Nada disso. O painel wall, ele não pode receber umidade, tá? A madeira dele, depois que começa a receber água por um longo período, não tô falando que é do dia pra noite, mas um longo período, ela começa a absorver aquela água e ela começa a estufar. Ela começa a perder a cola, proteção anti-cupim, anti-chama, perde muitas propriedades e você não pode deixar ela pegar umidade. Então, qual que é o certo? Eu peguei o painel wall, eu tenho que impermeabilizar o painel wall, ou então, é o meu favorito, a gente trabalha com uma lona terreiro. Aquela lona terreiro por dentro, sabe? E aí em cima da lona terreiro, aí sim você faz o seu contrapiso, né? Para o banheiro. E aí tem uma dica que eu indico pra você, tá? Esse contrapiso no banheiro coloca os aditivos impermeabilizantes. Sabe aqueles aditivos que a gente tem, tipo o da quartolite, que você coloca junto da massa? Eu acho que eles têm até esse contrapiso pronto, viu? Então você vem, impermeabiliza, e aí sim, na área do banheiro, você vai botar cerâmico, o que tiver que fazer. Tá certo? Mas em áreas secas, se você quisesse, você não precisava fazer esse contrapiso. Aqui eu acho que foi um plus, até mais se a gente for pensar na parte de acústica, né? Para não ter toque-toque de um andar para o outro. Foi algo que eles quiseram se precaver um pouco mais, né? O que a gente consegue ver também aqui, bem interessante, que eu não tinha mostrado antes para vocês, eles fizeram com todo cuidado. Foi a membrana de vapor. A membrana de vapor é muito importante. Ela tem que estar sempre entre sua placa da fachada e a estrutura. Tá certo? Caso você for trabalhar com USB, ela vai estar na frente do USB, que ela tem que proteger o USB. Outro detalhe que a gente consegue ver aqui interessante nesse pavimento superior é que eles começaram a passar o ar-condicionado. E aí quando a gente vai passar o ar-condicionado, a gente tem que ficar muito ligado nesses recortes que a gente faz. Tá certo? Por quê? Todo perfil tem um limite de recorte. Dependendo se esse perfil está pegando algum tipo de carregamento ou não, você não pode fazer furos tão grandes assim, viu, gente? Fica a dica para você, né? Depois eu converso até com o André e com o André para ver como é que está a solicitação desse montante, porque eles que fizeram o projeto. Tá? Mas a gente não pode fazer muitas vezes furos tão grandes assim. Por isso que sempre o ideal é você usar furações que já vêm na máquina, porque a máquina já coloca o limite que você vai estar fazendo da furação. Outro lugar que você acha também interessante sobre furações, né, e dimensionamento, na nossa norma, 14762, tá certo? Ou lá no manual da CBCA tem uma forma mais simplificada. Já tem uns furos padrões para você, viu? Não precisa fazer muita conta, não. Então o que a gente tem aqui, né, na nossa laje de cobertura? Lembra que eu falei que eles estavam botando o painel all? Se você olhar lá em cima, né, o que eles optaram? Eles optaram por fazer a parte do caimento por cima do painel all, tá certo? E aí depois que eles fizeram o caimento por cima do painel all, botaram a manta impermeabilizante e vão fazer uma proteção mecânica. O que eu faria, e que eu vou dar dica para você, que talvez você possa fazer na sua obra, que eu acho que eles vão começar a adotar aqui. A gente impermeabiliza direto o painel all, faz a impermeabilização nele, e a proteção mecânica do painel all a gente faz com inclinação. Tcharam! Eu acho que vai ser mais simples, né? Eles falaram que vão testar começando por essa lajotinha aqui em cima. Na verdade, essa lajotinha aqui em cima, eles vão começar fazendo o studeck, que eu dei a sugestão. Que eu acho que vai ser mais simples e mais econômico que o painel all, né? E, gente, eu acho que o mais bacana que a gente consegue ver aqui nessa obra são os grandes vãos e o pé direito, né? Olha o pé direito. Você que quer ter sua casa, você que quer fazer um negócio diferenciado, aqui você consegue ver grande flexibilidade. E eu te digo que ali foi único e exclusivamente parte estética, a estrutura metálica que a gente tem aparente. É até uma tendência que a gente tem no mercado. Eu acho bacana até misturar materiais. Eu sou super a favor. Mas você consegue ver como um projeto simples como esse, com o pé direito duplo, grandes mãos livres, você faz de forma descomplicada de steel frame. Eu garanto pra você que se ele fosse de alvenaria em concreto, a gente teria umas vigas desse tamanho, umas armações super complexas de ser executada. E vou te dizer, talvez fosse sair bem mais caro que o steel frame. É a hora de você parar e fazer conta. E se você quiser continuar acompanhando as visitas que eu vou estar fazendo aqui nessa obra, o próximo passo é vir quando a fachada estiver mais finalizada, os acasamentos já estiverem iniciando, as instalações já estarem um pouco mais evoluídas. Continua comigo aqui no YouTube. Não deixe de aproveitar todos esses vídeos e essas visitas a obras que eu estou fazendo. Não deixe de se inscrever e dar aquele like. Grande beijos, tchau, tchau. E até a próxima.